E aí Neutralizado Um banquete para a guarda O inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu o mato Deliciosa Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu o mato Tudo que é profundo é enganado Um aliado foi eliminado A miséria tem um ótimo sabor De repente tudo acaba O inimigo foi eliminado A verdadeira fome Não pode ser saciado O inimigo foi eliminado O que é isso? 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 O que é isso?